Então, hoje a gente vai para a segunda parte do primeiro capítulo. Lembrem-se que eu tinha dito a vocês que esse primeiro capítulo vai dividido... Deixa eu só colocar aqui para carregar antes que a bateria acabe. Que esse primeiro capítulo vai dividido em duas partes. A primeira parte terminou semana passada, que era essa parte de fonética. E agora a gente vai para a parte de fonologia. Especificamente, hoje a gente vai ter os pontos A, que é sobre o fonema, e o ponto B, sobre os taços distintivos. Já deixei lá no CIGAR também quais são as páginas. As páginas de onde a gente vai até onde a gente vai. Então, a gente essa semana vai, eu acho que até a 35, se não me engano. Deixa eu ver... Da 35 até a 41. Da 35 até a 41. A próxima semana não tem aula, porque é feriado, dia 11. Que trouxeram o dia do estudante da sexta para a segunda, para ficar aquele imprensado, né? Porque tem o dia 12, que vai a feriado. Aí fez essa ponte ali, dia 11 e 12. O final de semana é mais prolongado para muitos. Bem, e aí a gente vai para essas duas coisas. Deixe-me colocar aqui o... Passar os slides. Bem, aí vejam. Quando a gente pensa na noção de fonema, essa não é uma noção simples e que sempre foi vista de uma mesma forma. Então, houve um percurso histórico para que chegássemos até mais ou menos ao conceito que temos hoje. Essa noção que a gente tem do conceito... Espera aí só um instante. Deixa eu fechar aqui uma aba. Deixa eu fechar aqui uma aba. Deixa eu fechar aqui uma aba. Aí bem, essa distinção que normalmente a gente faz entre fonética e fonologia, como a gente tratou lá na primeira aula, especialmente dentro da área da linguística, a gente parte ou tem como base o conceito original do conceito original de fonema que foi desenvolvido por volta de 1920. Então, é basicamente daí que a gente parte desse conceito de fonema lá de 1920. No entanto, o processo no tempo desse conceito, do conceito de fonema, foi sendo desenvolvido, foi sendo aprimorado e apareceram sob diversas formas, sob diversos aspectos. Primeiramente, o fonema foi igualado ao som da linguagem. Então, vamos dizer que, mal comparando, a gente tinha que fonema era exatamente igual aos sons da fala. Depois, passa a ser conhecido a partir de um prisma mais ligado à intenção de significado. Então, um prisma, vamos dizer, mais psicológico, porque tem a ver com a intenção. E, por fim, esse prisma mais físico, que é essa noção, essa, 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 vamos dizer, essa coisa mais funcional e mais abstrata. No século XIX, já havia autores que utilizavam. Veja, a gente partiu daquele conceito de fonema formulado a partir de 1920, portanto, primeira metade do século XX. No entanto, no século XIX, já havia autores que se referiam ao termo fonema. Entendendo o fonema como uma unidade de som. Isto é, como uma unidade fonética. Unidade de som, unidade fonética. É exatamente aquilo que, lá no início dessas aulas, na primeira aula, eu chamei de fone. Então, a noção de fonema era, naquele momento, a noção de fone. Era uma coisa abstrata, quer dizer, não era uma coisa abstrata, porque o fone é uma coisa concreta, é a realização, portanto, não era abstrata, que envolvia a história da oposição. Porque o fonema, é isso que a gente vai chamar de fonema, aquilo que causa uma oposição. Lembrem-se disso. No fim do século XIX, aí vai aparecer esse barão, Jan Baudouin de Couternet. Está aqui os anos dele. Quem foi ele? Um linguista russo polonês, conhecido por sua teoria do fonema e da alofonia. Isso aqui é extremamente importante. Isso é extremamente importante. E, durante a maior parte de sua vida, trabalhou em diferentes universidades do Império Russo, que o Império Russo vai acabar em 1917. 1917, com a Revolução Comunista. E, de 1919 até 1929, foi professor na Universidade de Varsóvia. Segundo ele, o fonema era o equivalente psíquico ao som da fala. A gente vai ver já uma figura, deixa eu me adiantá-la. Ah, não, ainda não. Tenho que falar um pouco desse círculo de praga. A gente vai ver já uma figura. Não, eu não vou nem botar, porque essa figura eu ia colocar, ela está no livro, acho que na página... Deixa eu ver aqui. Tem uma figura na página... Na página 28, 26, não, 28 mesmo, mas ela não nos interessa, porque é uma vogal muito restrita de um certo idioma ali. Então, essa parte não nos interessa. Está na página 29, que a gente pulou, fez algumas outras coisas lá. O conceito de fonema, no entanto, só foi formulado com muito maior precisão nesse chamado Círculo Linguístico de Praga, a Escola de Praga, que era originalmente um grupo de críticos literários e linguistas, tchecos e russos, que atuaram muito fortemente na primeira metade do século XIX, ou, aliás, do século XX. Quando chega a Primeira Grande Guerra, aí vai acontecer uma migração desses trabalhos, desse pessoal, para outras partes, e aí a ideia, ou as ideias que estavam no Círculo Linguístico de Praga começam a ser divulgadas. O fulcro e o ponto comum do trabalho desse Círculo Linguístico de Praga foi a elaboração do conceito, primeiramente, das funções da linguagem, e, nos anos 30, seus componentes, seguindo as ideias de Sousir, desenvolveram os métodos de análise estruturalista da linguagem, influenciando os sucessivos desenvolvimentos da fonologia, da linguística e da semiótica. Humberto Eco vai fazer uma distinção entre, não só um Dato Eco, os autores europeus vão, 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 vão pensar essa parte que Sousir disse, olha, vai, no futuro deverá existir, lá no curso de linguística geral, ele diz, no futuro deverá existir uma ciência ou uma parte da linguística que deverá estudar essas coisas, que ele chamou, se eu não me engano, ele chama de semiótica. Aí, os, os, os americanos, se eu não me engano, vão chamar isso de semiologia. Então, a gente vai ter dois nomes com algumas variações muito pequenas, mas Humberto Eco tem um curso, deixa eu ver se eu encontro aqui o livro. Humberto Eco Esse livrinho aqui chama-se Tratado Geral de Semiótica. E aí, nesse livro, ele vai, vai dizer, olha, existem, existe uma diferença, logo na introdução, existe uma diferença entre, entre, que os americanos chamam do jeito, nós chamamos, nós chamamos de outro, mas, em suma, seria basicamente a mesma coisa, na visão de Humberto Eco. Outros autores vão sustentar que não, não, não são realmente a mesma coisa. Então, o círculo, esse círculo linguístico de Praga foi fundado em 1926 pelo linguista tcheco, Matécius, que foi o presidente desse círculo até 1945, e o grupo era formado por imigrantes russos, a galera que estava fugindo da, especialmente, depois da queda do, do, do império russo e estabelecimento da, do comunismo lá na Rússia, e aí, entre eles, entre os fugidos, estavam Roman Jacobson, que é o responsável, um dos principais nomes na teoria das funções da linguagem, Nikolai Trubes, 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 teve o seu período de máxima atividade antes do início da segunda grande guerra, da segunda guerra mundial. Para eles, o que são os fonemas? O fonema é uma unidade da língua, é uma unidade da língua, e sons ou fones são unidades da fala. Então, a gente, foi essa a diferenciação, foi essa a diferenciação que pusemos lá no início desse curso, né? Os fonemas são unidades relativas à língua, ao passo que os sons ou fones são sinônimos, são unidades da fala. E aí vem aquela dicotomia, porque se vocês já estudaram ou se lembram do curso de linguística geral, acho que na disciplina de introdução à linguística, se eu não me engano, é que trata do curso de linguística geral, depois começam a ver outras coisas, mas só se trabalha com uma série de dicotomias. Uma das dicotomias que ele apresenta é a langue parole. Lang seria a língua e a parole a fala. A langue é mais universal, a parole é mais, digamos, mais concreta. A langue é uma, é universal, a parole é particular. Certo? Tudo tranquilo até aí? Lembrando que, lembrando que o círculo linguístico de Praga vai, vai seguir os passos de, 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 Sossir. Por isso é que eles vão trabalhar com uma série das dicotomias Sossirianas. Obviamente, Sossirianas não tratou diretamente disso, essa noção de fonema, como a gente entende hoje, ela estava implícita. Quer dizer, Sossir não tratou disso diretamente, mas ela estava implícita nessa dicotomia langue parole, em que a gente pensa no fonema, como eu disse, na unidade, nas unidades da língua e os sons ou fones na unidade da fala. Mas, para aquela data, era muito difícil a gente saber quando os autores se referem ao fonema na nossa concepção, porque, quando a gente vai ler um texto, quando a gente vai ler um texto, é, de um linguista antes, de 1920, a gente tem que ter, tem que prestar muita atenção, é, tem que prestar muita atenção no, em como ele entende o termo fonema. Porque, às vezes, a gente está lendo uma obra que tem o mesmo termo escrito, mas a gente nem imagina qual é a, o que é que naquele texto estava dizendo. Então, a gente leva o conceito que a gente já tem, já tem, para aquele conceito, para aquele termo, para aquela, usando o termo Sossiriano, né, para aquela imagem acústica, a gente leva, acaba levando o significado que não era o significado que estava na mente do autor. Dou-lhes um exemplo muito simples, vejam, em latim, tem a palavra imperator. Só que, quando a gente está lendo um texto latino, a gente precisa ter o cuidado de saber quem é o autor e, portanto, de que é, porque é escrito. Porque imperator, vamos dizer, a gente tem duas grandes significações possíveis para ele. Em todos os textos, em todos os autores anteriores ao estabelecimento do Império Romano, imperator não tinha significação de imperador, e, portanto, a gente não poderia traduzir imperator como imperador. Porque, o que era o imperator, na época, antes do estabelecimento do Império? Um general que conduzia bem os seus comandados, né, os seus soldados, e conseguia uma grande vitória, ele era aclamado pelos seus soldados, pelos seus militares, porque estavam todos os níveis, não só pelos soldados, né, mas soldados tomados em termo geral, por todos os seus comandados, por todos os seus militares, ele era aclamado como imperator. Isso significava, a gente, mal comparando, poderia dizer que seria como se fosse generalíssimo. Generalíssimo. Seria o mais alto título, não seria nenhum posto, é só um título, dizer que o cara era muito bom. E aí, eles enviavam isso para o Senado, o Senado dava uma... uma corona áurea. Ele recebia uma coroa de louros, toda feita de ouro, e ia fazer a entrada triunfal em Roma, com um escravo levando a coroa de louros acima da cabeça dele. Ele na biga, né, o escravo também na biga, segurando a coroa acima da cabeça dele. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente está lendo um texto sobre linguística, para saber se os termos estão usados nas mesmas acepções que a gente tem, para que a gente não cometa anacronismo, de dizer, ah, determinado autor fala do fonema assim, assim, assado. Mas a gente precisa saber qual era a noção que ele tinha. E aí, normalmente, a gente precisa recorrer a outras obras do autor ou a um dicionário de linguística, para saber exatamente no termo fonema, porque lá vai estar discriminado os autores e como eles concebiam aquele termo. O primeiro passo para que a gente estabelecesse a conceituação foi, obviamente, dado por Sousir, quando ele fez a distinção, ele estabeleceu a distinção entre os estudos sincrônicos e os estudos diacrônicos. Aquilo que eu tinha já falado no outro momento aqui das aulas, os estudos sincrônicos têm a ver com a língua num determinado momento da história. Então, você vai estudar o português, você vai dar aula de gramática numa escola, você vai dar aula sincronicamente, quer dizer, a língua portuguesa como ela está hoje. Não interessa para o aluno, nem para a disciplina, como era a língua portuguesa no início do século XIX. Porque isso não interessa para o aluno. Quais eram as regras que estavam vigentes ali? Não interessa. O sincrônico é só a língua portuguesa nesse momento dado da história. O estudo diacrônico, que é aquele que eu particularmente gosto, é aquele estudo que vem no percurso todo da história, no processo de evolução. Eu sou mais de uma diacrônica mais larga, eu venho desde o latim, por todos os processos por que passamos, até chegar ao que estamos hoje, para entender as mudanças, para entender os estabelecimentos sonoros. Então, o diacrônico é isso, é estudar a língua num largo período de tempo, prestando atenção em todas as suas evoluções. O problema de um estudo diacrônico, e talvez seja por isso que há tão pouca gente interessada em estudar isso, é porque implica você estudar diversos sincrônicos. Você precisa entender como era o português lá no século XI, como era o português no século XII, no século XIII, e assim sucessivamente. Então, você tem... O estudo diacrônico é um estudo de várias sincronias, de vários momentos da língua. Então, eu tenho que entender como é que se deu todo esse processo de evolução. Tem uma colega de Natan, a gente está... Eu estou orientando o TCC dela, e a gente está estudando uma palavra para entender como se deu o processo dela diacrônico, e a gente vai fazer um estudo comparativo com outras línguas também. Quer dizer, como ela está em português e em espanhol, e como em português e espanhol, ela tem, essa palavra, tem sentidos mais... Tem mais sentidos, inclusive antagônicos, do que tem, por exemplo, em inglês, em italiano e em francês. Uma mesma palavra de origem latina, por exemplo, o verbo arribar. Arribar em português e espanhol significa tanto chegar quanto partir. E aí a gente vai estudar como essa palavra adquiriu esses dois sentidos em português e em espanhol, mas não adquiriu esses sentidos em italiano, francês e em inglês, por exemplo. Isso é um estudo diacrônico. Obviamente, algumas coisas serão meramente hipóteses, a gente não tem como provar, não diretamente, porque a gente não conseguiu um documento que trouxesse, a gente só tem a palavra em português com os dois sentidos opostos. Mas a gente não tem um documento em latim, ou na passagem do português para o latim, que evidencie isso, mas aí a gente levanta uma hipótese e diz, olha, ela veio disso daqui, para justificar os dois sentidos contrários. Antes, a fonética se ocupava da descrição dos sons das línguas e a fonologia se ocupava do estudo da mudança. Então, era isso. Fonética antes de Saussure. Qual era a preocupação da fonética? Descrever os sons das línguas. Qual era a ocupação da fonologia? Esse estudo diacrônico das mudanças. Aí, a noção atual do termo fonema, como eu disse, que já estava lá subjacente, já estava, como foi o termo que eu usei, já estava latente na distinção entre lang e parroli, que Saussure faz lá no curso de linguística geral, essa ideia de contraste fonêmico estava presente nos trabalhos de Sapir, por exemplo, um linguista. Saussure mesmo não chegou a fazer nenhuma formulação conceituando isso. Mas ele tinha, quando a gente pensa nessa distinção de lang e parroli, ele é nos evidente de que ele tinha uma ideia bastante clara de que os fonemas são principalmente entidades que causam oposição, que são entidades relativas e que são entidades também negativas. Quando a gente pensa nessa composição de entidades opositivas que causam oposição em Saussure, a gente deve pensar em aplicar essa noção de oposição em todas as unidades linguísticas. Os fonemas caracterizam-se não por uma quantidade particular e positiva que cada um tenha. Os fonemas caracterizam pelo fato de não se confundirem uns com os outros. Vejam. Os fonemas não se confundem uns com os outros. Que isso é o opositivo, né? O Trubetskoi vai chamar isso de Unidade Mínima Distintiva do Som. Unidade Mínima Distintiva do Som. Em 1933, Blumfeld vai definir o fonema como a unidade mínima de traço fônico distintivo e indivisível. Quer dizer, é como se o fonema fosse, na visão de Blumfeld, a célula. A célula não, o átomo. Se bem que falar de átomo já é uma coisa complicada, porque o átomo também é divisível. A menor unidade possível da fala, do som, que a gente não consegue dividir. A gente pode pegar uma palavra, dividi-la em sílabas, dividi-las em fonemas, mas a gente não pode ir menos do que isso. A gente não pode pegar o fonema e dividi-lo em dois. Mas a gente pode pegar a palavra casa, dividi-la em duas sílabas e em quatro fonemas. A gente pode dividir em mais alguma coisa além disso, para Blumfeld não. o fone, aliás, o fonema, é a menor unidade possível a que a gente pode chegar. Aí, o Sossir vai colocar também... Deixa eu ver se eu já entro nesse negócio aqui do... Por exemplo, quando o Sossir, então, eu vou falar dessas, dessas, dessas três, né, que eu disse, entidades opositivas, relativas e negativas, o relativo é que está em relação, chama-se relativo por isso, ele está em relação, ele estabelece uma relação. Então, essa relação se dá com o outro. Então, quando você tem o nome 19, que é um exemplo que Sossir mesmo dá no curso de linguística geral, esse CLG aí, é curso de linguística geral, páginas 152 e 153. Quando Sossir pensa no número 19, a gente sabe o que ele significa, porque ele tem uma relação entre, entre dois, dois números que a gente conhece, o 10 e o 9. E aí a gente tem essa relação, essa entidade relativa. Meu filho, meu filho tem cinco anos e vai começar a contar, chega no 19, ele não sabe o 20 ainda, mas ele percebeu já que é, que é 10, aí 11 e 12 não tem muita relação e o 13, mas o 14 tem alguma coisa, o 15, aí 16, 17, 18, 19, 10 e 10. Quando chega no 20, para ele é 10 e 10. E o negativo é a realização de um som que nega, de um fonema, negando a possibilidade de realização de um outro. Então, quando você diz pato, imediatamente você nega a possibilidade da realização de fato, porque você trocou só um fonema, o fonema P e o fonema F. Você só fez o troque. a troca. Mas quando você faz, quando você realiza o grupo pato, você já negou o outro. O fato. Certo? Tudo tranquilo? Essa é a negativa. O P, nessa sequência, pato, negaria a concomitância ou ao mesmo tempo do fato. você ou escolhe um ou escolhe outro. E a Kobson, que foi um dos grandes nomes dentro dos estudos linguísticos, contribuiu, de uma maneira ímpar, na reformulação do conceito de unidade mínima e indivisível do fonema, como uma unidade, as palavras dele, uma unidade não suscetível de dissociar-se em unidades inferiores. Isso foi, digamos, a mesma coisa que Bunfeld fez, só que dizendo de outra maneira. Ou uma unidade mais simples, ou traços fônicos. E a gente vai ver alguma coisa disso mais para frente. foi também ele que distinguiu, que definiu o fonema como um feixe de traços distintivos. Então, em Jacobso, a gente vai encontrar uma coisa semelhante. O, deixa eu só ver aqui, porque eu quero fazer essa observação aí. que está aí. Isso não está no material, essa observação que eu vou fazer, isso não está no material, mas, quando Jacobso citando o Husserl, filósofo, ele chama atenção para o fato de fonema corresponder a um ato de atribuição de significado e jamais ao a um ato de plenitude de significação. Para ele, portanto, o fonema, a menor unidade da língua, ela é uma subunidade carente de significação. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, o que outros estudos anteriores e que certamente esses camaradas não desconheciam, que era a doutrina exposta por Platão no Crátilo e repensada por Leibniz nos novos ensaios sobre o entendimento humano. O que é que sustentava esses dois autores? A doutrina deles, desses dois autores, são semelhantes, a diferença é que Leibniz pega a doutrina do Crátilo, de Platão, e torna o mais universal que Leibniz pôde fazer. Segundo Platão, só para contextualizar, o que é que acontecia no Crátilo? O Crátilo era uma discussão, o diálogo, toda a maioria das obras de Platão, o que a gente tem, as antigas escolas gregas, eles tinham dois tipos de obras, as obras de divulgação, que era como se fosse uma apresentação sobre o que se vai estudar, então, eram quase umas pecinhas de teatro para as pessoas entenderem o que ia acontecer nos estudos, e as obras e os apontamentos de sala de aula. De Platão, a gente tem as obras de divulgação, mas não sobrou absolutamente nada dos apontamentos que ele tinha para a sala de aula. É o contrário do que aconteceu com Aristóteles. De Aristóteles, a gente tem os apontamentos de sala de aula, mas não sobrou nada das obras de divulgação, que era, vamos dizer, essas obras de divulgação serviam para quê? Para que as pessoas entendessem sobre o que ia se dar. É como se fosse, hoje em dia, mal comparando, os resumos que a gente faz dos trabalhos. Os resumos que a gente faz dos trabalhos, uma pessoa pode se interessar por ler o seu artigo, por exemplo, se o seu resumo tiver aquilo que ele está procurando. Então, no Crátilo, Platão coloca na boca de Sócrates, que a discussão que estava acontecendo é se as palavras eram entidades naturais ou artificiais, se elas eram por natureza, se elas tinham significado por natureza ou por convenção. Então, esses dois camaradas brigavam ali, que era o Crátilo e o Hermógenes. Crátilo era discípulo de Sócrates e Hermógenes era discípulo de um sofista. Hermógenes sustentava que as palavras só tinham significado porque uma comunidade definiu que ela teria aquele sentido. Ao passo que Crátilo sustentava que as palavras tinham uma significação por natureza. Ela naturalmente, então, quando você diz cadeira, a natureza é que define que cadeira seja uma cadeira. Você não poderia chamar nunca uma cadeira de tamburete, de banco, de elefante, porque a natureza não permitiria. E Hermógenes, por sua parte, sustentava que cadeira só se chama cadeira porque alguém ou um grupo ou um legislador vai atribuir esse nome. Cadeira. Diz, olha, isso daqui a gente vai chamar de cadeira, isso daqui a gente vai chamar de lápis, isso daqui a gente vai chamar de livro. Poderia ter outros nomes, mas foi assim que se estabeleceu. Aí, o Sócrates percebe, o Sócrates de Platão, na verdade, Platão, porque ele bota toda a doutrina dele na boca de Sócrates, Platão percebe que sustentar que as palavras tinham significado por natureza era uma coisa extremamente estranha. Da mesma forma que seria estranho sustentar que elas não tinham significação nenhum por natureza e que era uma mera convenção, um mero acordo entre as partes. Humberto Eco, no outro livro, pode filho, bote lá. E você quer falar para o que? Não sei. o que? O que? O que? Não. O que? O que? Obrigado. Estava procurando um livro, é esse daqui. A busca da língua perfeita na cultura europeia. Em um determinado capítulo desse livro, Humberto Eco faz uma crítica extremamente interessante, eu acho que é o penúltimo capítulo do livro, ele faz uma crítica muito interessante à ideia desse acordo, dessa convenção. Diz assim, repare a crítica que ele faz, depois eu volto para o texto lá de Platão, estou procurando aqui o índice do livro. Não tem não, índice. Bem, aí ele sustenta, o Humberto Eco faz uma crítica interessante. Ora, se a língua for por convenção, é um contrassenso. Por quê? Para existir uma convenção, as pessoas tinham que se comunicar, então já havia uma língua anterior. Então, se já havia uma língua, para que mudar a língua todinha para estabelecer uma língua nova? Veja, Humberto Eco não está se pondo nem pelo lado do naturalismo, nem pelo lado do convencionalismo. Mas ele está levantando uma questão extremamente interessante. Se já existia uma língua, para que se pôr de acordo e mudar? É uma questão interessante. Agora, então voltemos ao cálculo. Platão percebe isso. E qual é a solução que ele vai arrumar? Aquilo que ele chama de sons fundamentais. Eu estou colocando isso porque Jacobson diz que o fonema é uma unidade carente de significado. E aí eu pego Platão, por exemplo, que diz que a noção, o fundamento da palavra não está na palavra em si, mas no principal fonema dela. Então, aí Platão vai no crátero elencar uma série de fazer uma lista enorme de sons e que as palavras vão ter sempre aqueles sons quando significam alguma coisa fluida. e aí o Leibniz vai fazer isso Leibniz vai fazer isso de uma maneira bem mais ampla no Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, no livro terceiro, que ele vai tratar exatamente das palavras. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho, acho que é no capítulo terceiro, esse da terceira parte. No capítulo terceiro. No capítulo terceiro. Pronto, no capítulo segundo, eu acho, eles dizem aqui. Vou ler só um pedacinho, só para vocês terem uma ideia da discussão, do tipo de discussão que ele faz. Esse livro aqui defende que o alemão, a língua alemã e o povo alemão, o povo que dá origem a isso que a gente chamaria de indo-europeu, Leibniz sustenta que eram os celtocitas e que esses celtocitas seriam, vamos dizer, em grande parte, os alemães. Então, isso que a gente chama de indo-europeu, Leibniz vai chamar de alemão. E aí, ele, na... Aqui nem está o parágrafo numerado, só tem parágrafo 1, mas é na página 271 dessa edição aqui, ele diz assim, assim pode-se pensar que, quanto a estas línguas, a língua germânica, a estas línguas, o que é que ele quer dizer? O que é que ele quer dizer? As línguas, essas indo-europeias, ou indo-germânicas, que são o latim, o grego, o italiano, o espanhol, o português, todas as línguas ocidentais, vamos dizer assim. E ele diz, quanto a estas palavras, a língua germânica pode considerar-se primitiva, sendo que os antigos não necessitaram tomar emprestado a lures, o som que constitui, veja, o som que constitui imitação do que é emitido pelas rãs. Então, ele dá um exemplo aqui, que, por exemplo, a gente diz que, qual é o som que a rã faz? Coaxar. Porque, em tese, essas palavras são... são... onomatopeias, né? E aí tem esse verbo onomatopaico. Leibniz distingue-se muito de Saussure, na questão de como Saussure entende a onomatopeia e como Leibniz a entende. São duas visões completamente distintas. E aí, ele parte disso, né? A imitação do que é emitido pelas rãs. E existem muitos outros casos semelhantes. Assim, parece que, por um instinto natural, os antigos germanos, celtas e outros povos com eles aparentados, empregavam a letra R para exprimir um movimento violento e um ruído que corresponde ao que se produz pronunciando essa letra. Para Leibniz, não há diferença, ele não está pensando na diferença entre língua escrita e língua falada. Então, quando ele diz R, ele está pensando no som que ela produz, quando ele diz letra R. e corresponde ao que se produz pronunciando essa letra. Isso parece, isso aparece nas palavras Réu do latim, que em latim significa fluo, Réu em grego, em latim fluo, Rinen, ou Rúeren, que é fluir, mas não é um fluir simplesmente, veja, que ela tem que ter a ideia de violência, então seria um rio caudaloso, violento, escorrendo. E aí ele dá uma série de outros exemplos, depois muda, muda de som, aumentando aquilo que Platão tinha pensado. Então, é por isso que eu pus essa oposição. Jacobson diz que o fonema é uma unidade carente de significado, mas os grandes filósofos, os primeiros filósofos, no caso Platão, Sócrates, que foram os primeiros a tratar efetivamente da linguagem, e que nos deixaram, e que nos legaram alguma coisa escrita, algum tratado, algum documento escrito sobre isso, não vão muito com essa hipótese. Existe um som, Platão vai chamar no crátero de sons fundamentais, que são, que aí Platão diz que é nesse som fundamental que está a natureza das palavras, não na palavra, porque ele tinha consciência de que um ateniense não usava o grego, porque o grego, você tem o grego ático, o grego jônico, o grego eólico, que são línguas completamente distintas uma da outra. E Platão tinha consciência disso, porque ele não era ateniense, ele tinha vindo de outro lugar e se estabelece em Atenas. E aí ele tinha consciência que as línguas poderiam, porque se tudo, se as palavras fossem naturais, por que razão existiriam tantas línguas, tantas línguas diferentes? Por que razão sol não é sol em todas as línguas? Aí você vai ter sun numa língua, você vai ter shemesh ou semes ou em tantas outras línguas, mudando a palavra que designa aquele pasto. Aí a pessoa pode pensar, ah, mas ele tem esse som S, sol, shemesh, semes, sun. Mas, por exemplo, em grego não era, era helios. tinha que ter alguma coisa que unificasse. Óbvio que o que Leibniz faz, e o que Platão faz ainda menor do que o que faz Leibniz, não chega a responder todas as questões. Eles pegam alguns exemplos para mostrar que esses sons fundamentais não são absolutamente carentes de significado. Existe alguma coisa deles. até aí tudo relativamente tranquilo, né? Relativamente, né, professor? Sim, eu já botei esse relativamente aí para ninguém se assustar. Viu, dona Amanda Rafaela? Sim, senhor. Alguém falou aí. Se der uma... Relativamente normal, não. Mas, assim, eu fiz um resumo que não chegue nenhum rastro do seu, né? Estou meio deprimida, mas tem problema. Não, pode conseguir aí. Não, não fique deprimida, não. Olha, a gente tem duas coisas. Uma a gente guarda, a outra nunca. Amigos e afetos a gente guarda. Dúvidas e dívidas nunca. Porque elas crescem, elas tornam-se monstruosas e nos engolem. Então, dúvidas e dívidas nunca guardes. Amigos e afetos guarde-os sempre. Ficou alguma dúvida aí? Não, assim, eu... Vamos lá, diga-nos o que tem aí no seu resumo. Não, a Maria, é tanta coisa, eu... Entendi assim, cada um desses historiadores tem um pensamento, não é isso? Sobre o que é o comando. Exato. E aí eu saí escrevendo e lendo o pensamento de cada um. Agora, quando chegou aqui nesse slide, o senhor ainda vai prosseguir aí e depois eu faço a outra pergunta. Não, vá, vá. Porque eu já ia passar para o outro. É? É só nesse daí, Senema? Não, esse eu vou entrar ainda, não entrei nesse não. Esse eu vou começar agora. Pronto. Porque esse daí é como Jacobson tenta justificar a ideia dele, tanto que ele dá um outro nome, enquanto ele não vai usar efetivamente fonema, mas ele vai chamar de Senema. Em grego, que nós, esse capa, essa letra que parece um K, em português é um C, por exemplo, Cinemática, lá da física, Cinema. Em grego, vem da palavra Kinema, que significa movimento. E aí, o Kenema, o Kenos, é vácuo. E aí, eu coloco esse ema, como você tem fone, fonema, grafo, grafema, Kenos, Kenema, para dar essa ideia de alguma coisa que representa uma entidade, ainda que abstrata. Então, o, o, como é o nome dele? O Jakobson, parte, portanto, não, Hiemsel, Hiem, Hiem, Sleve, pegando a teoria de Jakobson, de que são unidades privas de significado, e aí ele vai cunhar esse termo Kenema, a partir do grego, que significa exatamente isso, unidades privas de significado. e aí vai redundar numa ciência que vai estudar essa vacuidade de sentido, que é a cinemática. Cinemática é o estudo das unidades privas de sentido. E aí, a gente pode acrescentar mais uma coisa àquilo que, àqueles três aspectos que, como é o nome dele? Que Solcir tinha pensado, né? Que elas eram, voltando para o slide anterior, que elas são entidades opositivas, relativas e negativas, com as definições delas aqui. Essas definições, vejam, elas não estão no livro, viu? Essas três aqui, essa daqui até aparece, mas essas outras aqui não estão claras no livro, não. Isso aqui eu tirei dos exemplos que Solcir apresenta lá no curso de Linguística Geral. Essa de Trubetskoy está lá, mas as outras não aparecem, não. Isso é em Solcir que a gente encontra. E aí, a gente aparece uma outra que é, além da função opositiva, há também a função demarcativa ou delimitativa. Demarcativa ou delimitativa. E aí, é quando a gente vai pensar em, dentro da cadeia fônica, dentro da cadeia fônica, em sílaba tônica e átona. E aí, você vai ter, por exemplo, de leite. Aqui, são duas. De leite, esse de é fraco. De leite, de leite. Veja que o e já ficou um pouquinho mais forte do que o de leite. De leite. Divida, dívida. Aqui, o que houve foi, a sílaba tônica continuou a mesma, leite, leite, e esse é foi pronunciado diferente aqui e aqui. De leite, de leite. Aqui houve a mudança da sílaba tônica. Divida, dívida. Professor, pois não, Cidelma. O caso aí, esse símbolo aí, que é o símbolo de maior, no caso. Não, não é maior, isso daí é de oposição. É, em matemática. A gente não estuda assim, esse é o maior, esse é o menor. Para quando a gente está ensinando as crianças, a gente não está ensinando. É porque esse daqui, vamos dizer, aqui ele só tem a função de opositivo. Opositivo, Essa não é, é uma oposição com essa. Não é que ela seja diferente, a gente nem tem como dizer se é igual ou diferente aqui. Só diz que ela se opõe. De leite e de leite. E aí, para colocar essa função demarcativa, sílaba tônica e sílaba átona. A gente contou, ficou o foco, né? Isso é todo um... Mas quando a gente fala, aqui pense, na fonética e na fonologia, não interessa a escrita. A palavra fone, que está tanto em fonética como em fonologia, é relativa ao som, não ao escrito. Então, quando a gente diz, é como se não houvesse uma separação entre as palavras. Como a gente é falante de português, a gente percebe que uma palavra acabou e outra começou. Mas se você for prestar atenção, por exemplo, se você for ligar uma televisão numa língua que você não conheça, que você não conhece as palavras, você não tem muito claras as pausas quando uma palavra começa e outra termina. Ou quando uma palavra termina e a seguinte começa. Porque, para nós que desconhecemos aquela língua, parece tratar-se de uma coisa só. Então, quando ele está pensando nessa função demarcativa, está pensando nisso, nessa ideia que a gente tem como, aí eu vou utilizar um termo de Chomsky na gramática gerativa, essa ideia que a gente tem como falante competente daquela língua, que a gente consegue perceber os fins e os inícios. Tanto é assim que essa função demarcativa ou delimitativa é extremamente, às vezes, é muito empregada no sentido do humor. você pode fazer entender que uma coisa é junta quando, na verdade, é separada, ou os duplos sentidos que a gente ouve nas músicas. Quer dizer, hoje nem tem mais duplo sentido, hoje é o sentido pervertido mesmo. Antigamente, ainda se tinha um jogo de palavras para fazer você escutar o que, na verdade, não estava dito, nem escrito. mas hoje não, hoje está bem dito, não, o mal dito e mal escrito. O jogo do duplo sentido, da ambiguidade, a gente consegue a partir das brincadeiras que a gente faz com essa função demarcativa ou delimitativa. Eu passei adiante e nem perguntei se, mais ou menos, a sua dúvida tinha sido sanada. Sim, sim, pode continuar. Obrigada. Vamos lá. E aí a gente vai para a última parte da nossa aula hoje, que é essas, os traços distintivos. Veja, essa é a parte mais simples da aula. Essa é a parte mais simples da aula. Eu posso explicar isso do jeito que está aqui e vocês vão ficar sabendo tranquilamente. Na aula passada, eu acho que eu escrevi, explicando um pouquinho de transcrição fonética, eu botei aquele quadrinho que eu escrevi à mão nele para vocês perceberem algumas coisas. Mas vamos ver aqui. A gente tem, dentro da fonologia, dois tipos de diferenças. A diferença que a gente chama de fonética e a diferença que a gente chama de fonológica. A diferença fonética baseia-se nos alofones. Aquilo lá que Jacobson, foi Jacobson, começou a pensar. Era aqui. Então, foi esse de... a ideia dos alofones. Por quê? O que significa um alofone? Significa que, na hora de pronunciar, você pode dizer um fonema de uma forma que ele não atrapalha na compreensão. quando a diferença é fonológica, você troca o fonema e troca o significado. Aí, veja aqui. A gente tem aqui. Aqui está escrito, eu pronuncio estudante, com ch, estudante, com t, t. Só que você pode dizer estudante, deixa eu tirar aqui o... Você tem aqui, estu... Lembra-se que eu disse que isso aqui indica a sílaba tônica? Ele vem antes da sílaba tônica. estudante... Isso, não. Estudante. 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 E ainda poderia pegar esse som, que é o ch, e colocar aqui, né? Estudante. Estudante. E estudante. 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 Essa palavra, nessas pronúncias todas que eu fiz dela, mudou a compreensão que ela tem? Mudou o significado da palavra? Não. Independente de você pronunciar estudante, 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 você vai ter sempre a mesma palavra. Então, essa diferença não altera o significado da palavra, certo? Esse tipo de diferença que não altera o significado da palavra, a gente chama isso de diferença fonética. É só uma diferença de som. Porque é um alofone. Lembrem-se, o fonema tem uma noção de distinção. Então, se eu pronuncio uma palavra diferente, e eu tenho outra palavra, aí você mudou o fonema. É como aqui no exemplo, eu botei duas iguais, veja que eu separei com vírgula e ponto e vírgula. Nessa aqui, forma. Então, você pode pronunciar isso. Forma, com essa pronúncia do H, que a gente faz essa expiração, forma e forma. Isso não altera em nada, certo? Tanto faz dizer forma, quanto forma, você continua tendo clareza do que é, não é? Tudo tranquilo até aí? Mas, se você pronunciar forma com o O fechado, veja, forma e forma, você mudou completamente o sentido da palavra. Então, essa diferença, forma e forma, é o que a gente chama de diferença fonológica, porque aí ela envolve fonema, e fonema é aquilo que causa distinção entre as palavras, é aquilo que faz com que uma palavra seja uma coisa, tenha um significado, e outra palavra tenha outro significado. Quando eu estava na faculdade, o meu professor de fonética e fonologia foi um camarada de uma inteligência fora de série, Aldir Santos de Paula. Aldir dava um exemplo interessante, ele dizia, olha, se você disser coruja, coruja e coruja, dá na mesma. Agora, se você disser recife, recife e recife, é a mesma coisa também. Então, isso, esses dois exemplos de coruja, coruja e coruja, recife, recife e recife, isso são diferenças o quê? Fonéticas ou fonológicas? fonéticas. Fonética. Fonética, porque não causa distinção. Notem uma coisa interessante, para que a mudança seja fonológica, pelo menos até onde eu tenho percebido, nesses anos todos que eu venho observando, é que ela só pode acontecer quando ela se dá na sílaba tônica. É na sílaba tônica que ela causa diferença. Mas, às vezes, nem sempre, viu? Porque você tem fechar e fechar, que também não muda. Você tem porco e porcos. Às vezes, isso não serve absolutamente. Às vezes, não vai causar. Ela é só um alofone, é só uma fonética que mudou. mas não mudou fonologicamente. Mas, veja, quando você diz porto e porto. Porto é o do verbo portar, eu carrego. E porto é a linha onde param os navios. Um cara que é dado com música, quando vai cantar que tem que colocar a voz no lugar certo, ele diz eu imposto a voz. Imposto. Mas, imposto já é uma coisa que ninguém quer. Eu mesmo não quero. Professor. Pois não, Deviane. No caso de secretária e secretaria, seria uma diferença fonológica? sim. Porque essa mudança é aquela de trata da fonológica porque o fonema mudou. É aquilo que a gente estava vendo no slide anterior sobre a questão do delimitativo. Você mudou a sílaba demarcativa de lugar. É como se... É porque a gente em português não tem muito essa noção. A Europa ainda conserva muito disso. A noção de sílaba longa e breve. Veja, o português de Portugal, eles têm um... Os portugueses têm um costume de pronunciarem algumas vogais. Quer dizer, a gente não escuta. Eles dizem que pronunciaram. Quando você diz, por exemplo, psoa, esprança. Segundo eles, eles pronunciaram esses S, de psoa, esprança. A gente brasileiro que não tem o costume de ouvir quantidade, a gente só ouve qualidade, então a gente percebe o som tônico e átono, aberto e fechado. E nada mais do que isso. Os portugueses percebem tônico, átono, aberto, fechado e longo e breve. Que para a gente não tem muita importância. É como você quando vai estudar inglês, o inglês americano, você vai aprender como é a palavra carro. No inglês americano, eles dizem carro. Mas quando você vai estudar no britânico, eles dizem car. Ela é mais arrastada. Eles distinguem, no inglês bretão, os sons longos dos sons breves. Os sons demorados, que tem um estresse, como eles chamam, e os sons que são mais velozes, que eles passam mais ligeiramente. a gente em português não tem muito isso. E quando isso acontece, não está muito relacionado à origem dela, mas a um costume. Por exemplo, você vai no interior, mesmo no sertão, as pessoas dizem, o brasileiro fala cantando. Não é que a gente fala cantando. Não é só essa entonação. Mas quando você ouve uma pessoa que fala arrastando bem, como, sei lá, outro dia, eu estava ouvindo a rádio, o secretário de segurança falando, parece que ele arrasta, não é? Ah, porque a gente precisa de fazer as coisas. Ele fica pronunciando som longos e breves, quer dizer, mas, coincidentemente, a sílaba longa sempre cai na sílaba tônica. O que faz é aumentar a intensidade, não é muito relacionada à quantidade, ser longo ou breve. Ele só deu mais intensidade a sílaba longa. Mas isso, Deviane, entra, é fonética, é fonológica, aliás, apesar de serem as mesmas, mas se você reparar, em secretária, o i é uma semivogal. Ao passo que, em secretária, o i é vogal. Por isso, ali faz um hiato, no outro faz um ditongo crescente. É isso. Respondido? Obrigada, por ser entendido. Professor, pois não. Esses slides serão disponibilizados? Já estão lá no CIGA, coloquei agora. Agora não. Antes de aula começar, eu estava colocando lá. E aí, a gente vai para esses chamados de arquifonemas, que essa é uma coisa extremamente, digamos, um pouquinho estranha, os arquifonemas. Mas vamos lá. Um dos pontos bastante criticados do estruturalismo, e, obviamente, isso está relacionado ao gerativismo, que é quem não bate muito, e, portanto, isso é a escola de Chomsky, de Nuan Chomsky, quem faz essa crítica, ao estruturalismo, foi a concepção de fonema como unidade indivisível. Então, nos fonemas, que aí, aquelas coisas que a gente depois vai estudar, eles vão entender como se fossem divisões dentro do fonema. E aí eu explico já. O F e o V. A oposição se dá pela ausência ou presença de sonorização. Então, será que é possível pensar que realmente eles são indivisíveis? Porque eles estão no mesmo ponto de articulação, F e V. São no mesmo ponto, na mesma zona de articulação, o mesmo processo, são laterais. A diferença que elas têm é que vibram ou não vibram as cordas vocais. e aí, para os não estruturalistas, eles criticam isso. Ora, elas são diferentes por conta da sonorização, ausência ou presença de sonorização. Isso não é uma distinção, mas uma propriedade do fonema. Então, como levantou-se essa crítica? Qual foi o jeito, qual foi a forma que encontraram de solucionar esse problema? já que não é uma distinção, mas é uma propriedade do fonema. Ele ser sonoro ou ele ser surdo é dele, não pode haver alteração nisso. Por isso é que houve uma releitura do que seja fonema como aquilo que himself dizia, um feixe de traços distintivos. Porque já se pensa que o fonema não é uma unidade, mas são diversos, quando a gente pensa em feixe, a gente pensa num bocado de coisa junto, um feixe de lenha. Não é só uma tora, são diversos galhinhos colocados juntos no mesmo canto. Você pega um monte de macarrão na mão para cozinhar, você tem um feixe de macarrão, diversos espaguetes ali reunidos. Então, a partir então dessas noções começaram, mesmo a escola de praga começou a pensar que o no fonema existe esse, é um feixe, um feixe de traços distintivos. Então, um desses feixes que vai constituir essa unidade do fonema, um desses feixes é o ser sonoro ou não ser sonoro. É o ser vibrante ou não ser vibrante? É o ser lateral ou não ser lateral? É o ser bilabial ou não ser bilabial? Entenderam? Porque eles começam a perceber que existe uma série de coisas que fazem parte, por isso eles chamam de propriedade do fonema. E aí, eles juntam isso tudo, apesar de eles não serem distintivos, mas são constitutivos do fonema. E aí, o fonema individualiza-se e ganha realidade pelo seu contraste com outros feixes idênticos ou análogos em ambientes fonéticos. vejam, vamos pensar aqui nessas coisas, desses fonemas com esses feixes, feixes de traços distintivos. Vamos pensar nas três realizações do fonema E. Você tem o E aberto, E, você tem o E fechado, E, e você tem o E nasal, E. eles são o mesmo fonema, em certo sentido, mas uma coisa no feixe, um aspecto do feixe mudou, que conferiu a ele abertura, fechamento ou nasalidade. E aí, em português, por exemplo, a gente tem 26 fonemas segmentais, sendo que desses 26 fonemas, a gente tem 19 deles que são consoantes e outros 7 que são vogais. E um que é chamado de supra-segmental, que é o acento, cetônica ou ceátona, que é o que aconteceu, Daiane, no secretário e secretaria, que é o que acontece em apoio e apoio. no caso de apoio e apoio, já é mais a abertura que causa a distinção. No caso do secretário e secretaria, é a qualidade, se é semivogal ou se é vogal. essas duas autoras chamaram de 7 vogais. Eu sustento que são 12. Não sei se elas chamam 7 simplesmente porque são orais e nasais. Mesmo assim, se fosse só considerar as orais e as nasais, já dariam 10. 7 seria A, E, I, a não ser que acrescente, não sei, como é que elas consideram são 7. Eu acho que são 12, porque são 12 as formas que a gente pronuncia. A, E, I, O, U, An, E, I, O, U, nasal, e E, O, fechada. 5 orais, 5 nasais e 2 fechadas. Orais abertas, nasais e orais fechadas, 2. Mas, os fonemas e suas variantes, os arquifonemas. Os tipos posicionais ou combinatórios, os tipos de alofones, né? Então, você tem o D e o T, que antes ou depois de I, ela não coloca isso, viu? Esse antes, essa aqui já é a crescima o meu. Como eu disse, acho que na aula passada, a forma do nordestino que o nordestino fala é sempre alguma coisa que é demonizada, vamos dizer assim. Então, a forma como o cara do Rio de Janeiro ou de São Paulo fala é chique, a forma do nordestino é estranha. Então, se o fonema aí, ou de tongo, em alguns casos, venha antes dessas letras, há uma mudança, mas uma mudança só de alofone. Então, você tem a mentira, que esse I veio depois, ou mentira. E você vai ter eita, um ditongo decrescente, fazendo o mesmo que o I fez depois, e você vai ter o eita, o oito e prefeito, estão dentro dessa mesma categoria. mas o processo de palatalização é exatamente o mesmo. É a altura do I que leva, que você tem que subir a língua, por isso que a gente começou, ah não, foi com vocês que a gente estudou isso, fonética e fonologia, que a gente estava estudando, que a gente viu um corte, não foi da, foi, foi, na aula passada a gente viu isso na aula anterior. que é interessante a gente saber qual é a posição da língua na pronúncia de algumas vogais, porque isso vai influenciar diretamente, muitas vezes, a pronúncia que a gente vai fazer da consoante que lhe segue, ou que lhe antecede, porque você já começa a elevar a língua para pronunciar aquela vogal. Então, você tem o I que você tem a língua levantada, mas você tem o T que ela está abaixada na direção dos incisivos, tira. E aí, em tese, fica aquela complicação, porque a língua vai fazer uma subida para poder o I ser pronunciado. E alguns simplificam, já subindo língua e palatalizando o T. Mentira. A língua já vai para cima, tocando lá no início do palato, o céu da boca. E depois os usos regionais, isso que eu citei, coruja, coruja e coruja, os usos regionais, os estilísticos, nos Lusíadas, canto 3, não, o canto 3, estrofe 95, as rimas, fora, fora e senhora, ou senhora, porque ela rima aqui, fora e senhora. os livres ou facultativos, que é a neutralização e arquifonema. Aí você tem Recife, 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 e Recife, que aí neutraliza. A língua, a gente precisa considerar o seguinte, ela é um fenômeno extremamente dinâmico, a língua está viva e tudo que é vivo se modifica. É isso que a gente vai ver nos últimos capítulos desse... Não, que a gente viu já lá no primeiro período, quando a gente estudou os metaplasmos, quer dizer, aqueles que estudaram o primeiro período comigo, eu não sei antes de mim como é que se... Porque não tinha. Na verdade, as turmas anteriores, a de Natan, do outro que estava aí, cadê, nesse instante, o Marcelo, que eles não tiveram história da língua portuguesa. Então, em latim, a gente via alguma coisa sobre isso, mas não dava para ir muito fundo. A gente via a medida que precisava nos textos, mas não como com vocês a gente viu, né? De qualquer forma, eu vou deixar o material de história da língua portuguesa, porque, como ele está escaneado todo junto, aí você, Marcelo, Natan, Yali, a galera que é de outro período que está pagando essa disciplina, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, ou eu posso deixar lá no CIGA também, não tem nenhum problema, e aí vocês deem uma olhada, especialmente na parte final. Eu não sei precisar agora dizer a vocês, ó, é de tal página a tal página. Não vou saber precisar isso, mas tem lá uma parte dedicada ao estudo do metaplasma e da analogia, que seria interessante vocês darem uma olhada. E se quiserem não pegar a parte histórica de desenvolvimento, no fim mesmo do fim, tem uma que eu escaneei da gramática metódica da língua portuguesa do professor Napoleão, que é só para o português hoje. Então, tem a parte do processo de evolução e tem a do português hoje. Então, vocês podem pegar e só a parte do professor Napoleão. Diga aí, Natan. Professor, a gramática do Napoleão é pesada, né? Pesada como? Posso disponibilizar para a gente no SIGA? Não, eu tenho no SIGA, eu consigo. Eu tinha, mas acabei perdendo na troca de computadores e tal. Eu deixarei lá. Beleza, valeu. Para o SIGA, para o WhatsApp eu acho que eu não consigo subi-la, só eu posso compartilhar o link porque eu tenho salvo na nuvem, eu posso compartilhar o link para baixar. Mais fácil, você coloca os links e depois coloca no SIGA, se puder. Não, no SIGA, eu acho que eu já tenho salva, inclusive, no porta-arquivos. E essa gramática do Napoleão, ela está fora. Ah, mas teve um menino, deixa eu ver aqui, eu vou disponibilizar com vocês uma preciosidade que um aluno do primeiro período fez, ele escaneou, eu vou deixar aqui no chat e vou deixar lá no SIGA, ele escaneou uma porrada de gramáticas, gramáticas que eu nunca imaginei que ia encontrá-las escaneadas, ele escaneou, está nesse link aí. Vocês acessam esse link e podem baixar uma porrada de gramáticas, entre elas, a gramática de Napoleão, a gramática de Bechara, a gramática do Carlos Nugué, que é a suma gramatical da língua portuguesa, deixa eu mostrar aqui para vocês. essa coisinha aqui, então, é uma gramática, essa daqui é uma gramática mais filosófica, vamos dizer assim, esse camarada, Carlos Nugué, ele é professor de filosofia e como ele escreve muito bem e aí ele resolveu fazer uma compilação de regras gramaticais e saiu isso daqui, que é uma gramática. Ele, às vezes, é muito prolixo, então, ele consegue escrever muito, quando poderia, às vezes, resumir a coisa de uma maneira bem simples. Então, está aqui esse material, depois, no CIGAR, vocês, no CIGAR, acho que nem vai precisar colocar, mas daí vocês podem escolher as gramáticas que vocês queiram para descarregar. Aqui, os processos fonológicos, tem esse, dos metaplasmas e analogia, que eu aconselho vocês a darem uma olhada, depois eu deixo lá no CIGAR. A relação grafema, som e fonema, aqui eu uso grafema como sinônimo de letra e fonema como sinônimo de som da, o som. Então, grafema é igual a letra e não há uma relação exata entre grafema e fonema. Nas nossas línguas não há, mas quando, por exemplo, quando o Leibniz, eu citei para vocês que ele dizia a letra R, claro que ele estava pensando numa língua completamente distinta, que havia, por exemplo, em latim e em grego, havia uma perfeita assimilação entre som e letra. O que estava escrito era exatamente aquilo que era falado no grego clássico e no latim clássico. O alemão quase tem isso, salvo raríssimas exceções, e o italiano tem isso perfeitamente. Você, é impossível você pronunciar uma palavra italiana que você viu escrita errada, porque ela é uma língua fonológica, ou uma língua fonética, se vocês preferirem. Você aprende como está o grupo de som, se pronuncia e pronto, vai ser sempre pronunciado daquele jeito. E aí, vamos para aqui. Não há uma relação exata entre grafema e fonema, dois grafemas como R, e RH, e RH, eles são um fonema. Aqui, obviamente, eu estou pensando na nossa forma de pronunciar, aqui do Nordeste, que a gente diz, por exemplo, carro. Tem dois R's, mas se você pega um paulista, ele já vai dizer carro, ou um camarada do sul do Brasil vai pronunciar o meu carro, duplicando, pronunciando o R como uma vibrante de verdade. O que a gente faz aqui no Nordeste é pronunciá-lo como uma aspiração. E o CH é o som do X, né? Chapéu. Mas você vai ter chale, que é também escrito, que é escrito, que o som é esse, mas é pronunciado um com X. Vários grafemas, como você tem SC, SC, C cedilhado e SC cedilhado, para um único fonema. Você tem nascer, sapato, cebola, poço e nasça. Produzem um único, o fonema é esse daqui. Aqui é o que está escrito, aqui são os grafemas e aqui é o fonema. Aqui são os grafemas e aqui os fonemas. E a relação, ainda sobre a relação grafema-são-fonema, quando falamos, realizamos fones e não fonemas. O fonema é uma unidade abstrata. Quando escrevemos, realizamos os sons através dos grafemas. Agora, esse dos sons, especialmente nas línguas, como a gente as entende hoje, a gente tem um acordo, um acordo ortográfico, vamos dizer. A gente define que tal palavra vai ser escrita daquele jeito. O que é que, por exemplo, impediria uma pessoa de pronunciar, de escrever, de escrever, nascer com dois S? A gente só considera isso graficamente errado, porque existe um acordo, existe essa convenção, porque a língua escrita é uma convenção que já mudou muito. Por exemplo, se você pegar o manuscrito ou o livro que foi publicado, sei lá, Memórias Póstumas de Brascubas na época de Machado de Assis, e você for comparar a ortografia, e eu não estou falando aqui dos duplos Fs, dos duplos Ts, dos Ts Hs, dos PHs, eu não estou falando disso, estou falando de outras coisas muito mais simples. Por exemplo, a gente tem hoje o pode, ele pode, no pretérito, não é perfeito, só que na época de Machado de Assis era escrito P-O-U-D-E, pode, mas era pronunciado pode. você tinha que, num determinado momento da história, ombro era escrito com H. E depois convencionou-se que não, não se bota H com ombro. Entenderam? Na hora da escrita, existe uma convenção que a fala, efetivamente, o processo é muito mais lento, talvez. o C-C-Dilhado, num determinado momento da história, era pronunciado com som de T-S, no português do século XIII, XII, XIII. Então, só usava o C-C-Dilhado, ele poderia aparecer em início de palavras, antes de A, não interessava, porque ele era um fonema distinto do que é hoje para a gente. Então, historicamente, a gente tem que, mesmo os grafemas, mesmo os grafemas, representaram, num outro momento, outros fonemas que não, os que a gente produz hoje. Certo? E aí, a gente terminou esta parte. Tudo tranquilinho? Ou relativamente tranquilo? Aparentemente tranquilo. É, essas coisas são... Olhem, deixa eu ver, eu vou parar aqui a gravação, porque eu vou já fazer a chamada, deixa eu só explicar algumas coisas. Obrigada.